Pertinho da pequena área, em dois toques, atenção, olha a chance! Impressionante, tiro indireto em dois toques e o Vinícius mandou pra rede, olha o desespero, os caras se atirando pra tentar o bloqueio. É desesperador pra defesa e foi frio, foi calculista o seu Vinícius Cauê, aproveitando o tiro em dois toques. Um lance raro do futebol e aproveitado com frieza o Vinícius Cauê.